Olá, eu sou o Juan Victor e desde criança eu estudo na Organização Educacional Farias Brito. Eu escolhi o Centro Universitário Farias Brito porque ele tem um nome muito grande, uma qualidade excelente. Os professores, o corpo docente, todo o pessoal que trabalha lá não é somente uma pessoa que está dedicada só a ensinar, mas eles também participam do mercado de trabalho, o que agrega bastante na hora de você profissionalizar os seus alunos. Eles não estão só lá ensinando para a teoria, mas também ensinando para a vida, ensinando para o mercado de trabalho. Eu cursei Ciência da Computação no Centro Universitário Farias Brito e ele continha todas as ferramentas necessárias para que eu conseguisse fazer um bom curso. Laboratórios de ponta, parcerias com empresas privadas, inclusive já teve até projetos em conjunto com a Microsoft, com o Microsoft Innovation Center, que era um centro que a gente tinha no FB Ideias. Fomos defender projetos em São Paulo. Devido a tudo que a faculdade me ofereceu, toda a infraestrutura, todo o apoio tecnológico, todo o apoio do corpo docente, desde o terceiro semestre eu já estou no mercado de trabalho. Hoje eu sou diretor de tecnologia de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Sou responsável por dizer e orientar a empresa qual caminho de tecnologia nós temos que seguir. Por isso eu confirmo que ser FB Unique é viver a graduação na prática todos os dias.